Olá, hoje é 1º de março, segunda-feira e direto da sessão da Câmara Municipal de Botucatu, nós vamos conhecer com um pouco mais de detalhes uma solicitação apresentada e aprovada em plenário pela vereadora Cláudia Gabriel, que diz respeito a uma mudança no transporte coletivo da cidade. Você está propondo que seja retomada uma linha, não é mesmo? Qual é o problema que está acontecendo, vereadora? Boa noite a todos, é isso mesmo, Adriana. Eu tenho sido procurada por vários munícipes, usuários de uma determinada linha de ônibus. A gente sabe que isso tem acontecido em vários pontos da cidade, mas um ponto muito crítico tem sido com a linha Coab 1 Jardim Paraíso. Ela tem uma linha bem estratégica, ela passa por corredores importantes do município, então ele sai da Coab 1, ele vem pela rua Curuzú, depois ele vai para Vila Assunção, depois ele retorna para a avenida Dom Lúcio, Santana, até chegar no Jardim Paraíso. E o que as pessoas têm contado para mim é que o horário das 6 horas e 35 minutos da manhã, ele foi suprimido. Em decorrência da pandemia, do distanciamento, diminuiu muito o número de pessoas que se deslocavam para o trabalho, em virtude das atividades em home. Então, esse ônibus foi tirado nesse horário, mas agora ele está fazendo falta, porque alguns serviços já estão voltando também a funcionar. Então, o comércio, dentro dos padrões de segurança, ele já está retornando. O servidor público, a prefeitura voltou ao atendimento presencial, às creches. E aí nós temos os mercados, o Confiança, nós temos o Central, que acaba, não parou, na verdade, né? Então, muitos usuários dessa linha, eles têm tido muita dificuldade de chegar no horário de trabalho pela manhã, porque 6h35 é um horário extremamente necessário, né? Então, o que eu estou tentando requerer é que, se não for possível restabelecer o ônibus nesse horário, que pelo menos coloque um micro-ônibus de apoio. A gente fez um levantamento em número de pessoas, já ajudaria bastante a todos esses usuários, para que eles possam se locomover até o seu horário de trabalho, até o seu local de trabalho. Então, a senhora vai continuar acompanhando essa questão, essa e outras questões que digam respeito ao transporte público da cidade? Com certeza, nós temos, inclusive, outros requerimentos de colegas vereadores apontando outros locais, outros pontos da cidade. Então, eu acho que é, sim, um dever nosso de estar acompanhando isso, olhando como é que isso está acontecendo, e negociando, né? Junto à Secretaria de Junta de Transporte Coletivo, aí, para a gente tentar suprir essa necessidade e ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigada, vereadora. Essas foram as palavras da vereadora Cláudia Gabriel, aqui direto da sessão de Botucatu, da Câmara de Botucatu, nesse 1º de março.